Por hoje ficamos por aqui Você fica agora com o Reverendo Eduardo Teixeira Com o programa Pancadaria Semana que vem estou de volta com mais um Toca do Crouch na Inves de Feelings Inves de Feelings Facebook.com.br No Instagram Arroba Inves de Feelings Pedidos A rádio Arroba CrashChurch.com Deus abençoe e até a próxima semana Fui Doze horas em ponto Pancadaria Pancadaria com Cristo Suburbano Pancadaria Um Deus te abençoe Agora esse aí virou meu bordão Por que que virou meu bordão Esse um Deus te abençoe Porque eu sou um cara que escuta Muito podcast Isso mesmo Por exemplo Se você escutar o podcast BiboTalk Que é um podcast de teologia Que eu recomendo Porque ele não é uma teologia neutra Mas assim Você vê diversos pensamentos teológicos O Bibo começa com Muito bem, muito bem, muito bem E também tem pros de direito Aqueles caras que curtem direito Essas coisas Eu escuto podcast Salvo o melhor juízo Que fala Estamos começando agora Então perfeito Já fiz o jabás dos caras Paga eu Piadas à parte Pessoal, aqui quem fala com vocês É o seu locutor Eduardo Teixeira E nós estamos começando Mais um Pancadaria com Cristo Suburbano Isso mesmo Você que ouviu aí O Bispo Cláudio Coiote Você que ouviu Apóstola Juliana Ou até mesmo aí Não sei se esse programa Esse programa é gravado Eu não sei se o O reverendo Léo Trouxe aí a palavra Não é o Bispo Clodoaldo Bispo Clodoaldo É Foi Quem foi que trouxe a palavra Não sabe Não sabe não Bispo Tá certo Bispo Clodoaldo diz Pô Bispo Eu vou te punir por causa disso aí Bom Glória a Deus Galera Piadas à parte O Pancadaria com Cristo Suburbano Começa aí Com um acervo Muito chocante aí Da Zap Records Isso mesmo Do Will Willis Não sei o nome dele em inglês Mas ele é o vocalista Da banda True Minded Minor Que é uma banda Ou e mescla um pouquinho Também com É Como é que eu posso dizer Algo meio Strayhead E também ele canta na banda October Birth of the Death Nossa Falei muito né Mas ele também tem Um selo que é a Zap Records E olha É um acervo Muito bacana Então por isso Eu já quero começar Com vocês Com a banda Decapolis Cantando Not A Shamed Não tem Bom Eu amo essas bandas Quando uso o termo Not A Shamed Que diz Não me envergonho Daquilo que é de Cristo Uma outra coisa Que eu percebo Nas bandas de horror punk Lá dos Estados Unidos É que a maioria Parece com o Dead Kenned Então eu quero indicar Pra vocês aqui também Voice of Mysterians Cantando Electro Kudsi Verso The Shocking Alternative A banda Sucker Punch Com God Goggles E Cephas Puppet Show Então galera Como é o meu Como é o meu Velho mordão de sempre Aumenta o volume Taca de pau E vamos de música Taca de pau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais uma Electro Electro Cutsi Versus The Shocking Alternative Essas bandas de horror punk São barato Sucker Punch God Goggles E Cephas Puppet Show Pessoal Agora a gente vai ter Um bloco Muito longo De música É lógico Porque tem duas músicas aí Que acho que tem 10 minutos As duas juntas Vamos ver aí O que vai rolar aí galera Mas eu quero apresentar Para vocês Um som bem alternativo De uma mina cantando Que é o The Tuffingtons Cantando a música Gimme a Fright Tá bem Esse som é bem Punk psicodélico né Death by Bobcat Cantando também Wolverine É Aqueles punk Bem Clashado aí Com The Gene Argent Band Cantando Vida Lu E lógico Eu que sou fã dele Do Thiago Cavaco Ou os Lacraus Ou o Thiago Lacral também Ou o Thiago Quilu Eu não sei como Que ele aparece com banda agora Que é o meu Pastor português Favorito Que eu gosto de ouvir Uma pregação dele Sou fã do Thiago Cavaco Se ele estiver ouvindo Esse programa Não sei por causa Dos seus horários Em Portugal Mas ele é o responsável Pela Flor Caveira Onde eu consigo Esse material De punk rock Português cristão E vamos lá A gente então Vai de Thiago Lacral Cantando a música Respirar Não Dói Aumenta o volume Taca Lepau E vamos de música Taca 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 One more trip down memory lane And sometimes, sometimes it really hurts But when it comes to love Vindaloo is number one Vindaloo, I love you Yes, I do Sweet, sweet Lou Vindaloo, I love you It's a hard situation But it's not always good to be alone And tonight is another night Tomorrow is way too soon I wonder what my friends can see How much you mean to me And maybe we can love you all But I don't think it's possible Vindaloo, I love you Yes, I do Yes, I do Sweet, sweet Lou Vindaloo I love you I don't think I'm the only one And I'm not the only one I don't think I'm the only one Oh, you won't think it's possible But I'm not the only one Yeah, we can't, I don't know I don't think it's possible It'songs, I don't think I'm the only one A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vi o rosto de um poeta desenhado num postal E pensei que há pessoas que nasceram para serem amadas e mortas Mas para isso eu não sirvo, espero que me amem enquanto eu vivo A CIDADE NO BRASIL E o teu cantor predileto está no estado de esqueleto Nunca ouves as canções de quem ainda tem ar nos pulmões Mesmo os cantores vivos que ouves já morreram apenas não sabem Quando lhes ouço um refrão, parece uma manobra de reanimação Respirar não dói E se dar a lei Nem que eles digam o igual que a morte me sai Respirar não dói E se dar a lei Nem que eles digam o igual que a morte me sai No país de tão ilustres poetas Até o diabo escravo linhas retas As mentes inspiradas andam tão confusas Que os seus clientes são agora as muças Surgirá minha sepultura Para a capital da cultura Serei o presidente da sociedade Portuguesa de um alfeitor Surgirá minha sepultura Para a capital da cultura Serei o presidente da sociedade Portuguesa de um alfeitor Fazemos poesia para vender cerveja Fazemos poesia para comprar cerveja Fazemos poesia desde que nos paguem ao dia Fazemos poesia para pagar à senoria Surgirá minha sepultura Para a capital da cultura Serei o presidente da sociedade Portuguesa de um alfeitor Surgirá minha sepultura Para a capital da cultura Serei o presidente da sociedade Portuguesa de um alfeitor É cores de reggae Fazem-me querer louvar mais Dar mais adoração e graças Como cantam os bad brains É uma questão de perspectiva Da qual depende a nossa vida Duvido que algo bata certo Sem o nosso coração aberto Por isso segue a combustão Segue a explosão Deixa-te acerter E como Paulo disse a Timóteo Ainda não é tempo de morrer E esta vai para os que adoram E para os que sabem que adorar É o que aumenta a alegria E o que faz querer dançar Por isso segue a combustão Segue a explosão Deixa-te acerter E como Paulo disse a Timóteo Ainda não é tempo de morrer Por isso segue a combustão Segue a explosão Deixa-te acerter E como Paulo disse a Timóteo Ainda não é tempo de morrer Por isso segue a combustão Segue a explosão Deixa-te acerter E como Paulo disse a Timóteo Ainda não é tempo de morrer Por isso segue a combustão Segue a explosão Deixa-te acerter E como Paulo disse a Timóteo Ainda não é tempo de morrer 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 PECADARIA! BANCADARIA com Cristo Suburbano BANCADARIA! Invisível em Filho em Sinto Impacto Você ouviu aí The Thumptons, Game of Fright, Death by Bobcat, Wolverine De Gene Akin Band, Linda Lou e Thiago Lacral Respirar não dói E gente, a gente agora vai pra um próximo bloco aí E nesse bloco Tem até uma chupinhação aí Que eu vou ser sério A gente acabou de sair de Portugal A gente vai pra França Com a banda Les Pancotices Cantando God Save the Church É, vocês se ligaram Liv Cantando United Stomp The Lonely Revolt Skunk of the Earth E um dos meus primeiros CDs cristãos Que eu comprei nos anos 90 Um dos Que é o Nobody Special Ou Pat Nobody Cantando Sliding Backwards É isso aí Invisível em Filhos Aumenta o volume Taca de pau Esse é o Pancadaria com Cristo Suburbano Aumenta o volume Aumenta o volume Aumenta o volume Tchau. 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 PANCADARIA! PANCADARIA com Cristo Suburbano. PANCADARIA! Invencível em feeling sinto impacto, você ouviu o Les Pancotices. God save the church Olha que só que Mas que cópia sem vergonha Brincadeira, eu gostei do som, gente Live, cantando United Stomping, The Lonely Revolts Scand of the Earth Pat No Barrio, No Barrio Special Para alguns, Sliding Backwards A gente vai seguindo aí Pro nosso programa, nossa parte final Do programa E uma coisa que eu nunca quero deixar De trazer pra minha vida E pra sua vida, e pra vida de todos nós Que não basta Apenas a gente fazer as coisas Para a glória de Deus Mas basta também a gente Divulgar o autor dessas boas obras Se eu faço, se eu respiro E se você faz E se você respira É apenas porque Deus quer E é apenas pra glória de Deus Quer você goste ou não Quer você aceite ou não Mas algo interessante Que eu quero compartilhar com vocês Está lá em Efésios 1, 3 1 de 3 a 6 Que diz Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Ao qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos E irrepressíveis diante dele Em amor Olha que lindo E nos predestinou Para filhos de adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplasto De sua vontade Para louvor da glória De sua graça Pela qual nos fez agradáveis A si No amado E eu vou um pouquinho Mais adiante Em Efésios 1, 11 Que diz Nele digo Em quem também Fomos feitos Herança Havendo sido Predestinados Conforme o propósito Daquele que faz Todas as coisas Segundo o conselho Da sua vontade Muito linda Essa passagem Pessoal Vocês que estão Ouvindo esse programa Esse programa É dedicado A vocês É verdade Esse programa É dedicado A cada ouvinte Que vem E fala comigo Poxa O pancadaria É uma benção O pancadaria Tem falado comigo A palavra de Deus Tem sido pontual Mas é para a glória De Deus gente Porque eu também Preciso dessa palavra Eu quero dizer Que antes Que eu e você Nascêssemos Deus Ele planejou Esse exato Momento Nas nossas vidas Sabe Antes que você Nascesse Deus ele planejou Esse exato momento Esse momento Que você está ouvindo Essa palavra Não é por acaso Que você está ouvindo Esse programa Ou depois No On Demet No Youtube Deus ele anseia Que você Descubra A vida Que ele Criou Para você Aqui nesse mundo E para sempre Na eternidade Realmente Foi em Cristo Que nós descobrimos Quem somos E porque vivemos Muito antes De ouvirmos Falar de Cristo E de depositarmos A esperança nele Jesus Já pensava Na gente E ele tinha Planos Para dar Para a gente Uma vida Gloriosa Aliás Tinha Aquele que nos Predestina Antes da fundação Do mundo Tinha Não Ele tem Planos Para nos dar Uma vida Gloriosa Que é a parte Do propósito Geral Que ele está Executando Em tudo E em todos Olha nisso Nele digo Efésios 11 Vou até ler de novo Nele digo Que em quem Também Fomos feitos Herança Havendo sido Predestinados Conforme o Propósito Daquele Que faz Todas as Coisas Segundo Conselho Da sua Vontade Eu acho Tão Profundo Isso Aí Porque Deus Ele Ele não Dá ponto Sem nó Gente As vezes a gente Está passando Por uma dificuldade Mas essa dificuldade É para nos Amadurecer A gente está Passando por uma Bonança Uma coisa boa No momento Essa bonança É porque o Descanso É necessário Olha Da mesma maneira Que o Extremo A preguiça É um Extremo E não Faz bem O Descanso É Você não Descansar Também É um Outro Extremo E isso Também Não Faz bem Então a gente Vê um Equilíbrio Na palavra De Deus E quando a gente Conhece Jesus A gente Tem que ter Esse desejo De passar Jesus Para as outras Pessoas Nós Sabermos Que Deus Ele amou As pessoas Antes da Fundação Do mundo Ele elege Não Foi eu Nem você Que escolheu Jesus Foi ele Que nos Escolheu A gente Só pode Amar Jesus Porque Jesus Nos amou Primeiro Isso Não É mérito Eu nunca Vou saber Explicar Isso Tem gente Que acha Que essa Briga Esquerda Direita No facebook Tem polarizado As coisas A pessoa Não viu Nada Nessas brigas Nessas brigas De calvinista Herminiano Dois grupos De garoto Brigando Mas eu Não quero Entrar Nesse ponto Eu quero Entender Que quando a gente Recebe Jesus A gente Não pode Guardar Isso Para nós A gente Tem que Passar Sempre Adiante E passar Para a Próxima Geração O salmo 78 4 Diz Não vamos Guardar Isso Para nós Vamos Passá-lo Para a Próxima Geração E eu Sei que Cada um De nós Tem um Propósito De vida Nesse Mesmo Salmo A gente Ensina Que cada Geração Ela renova Sua esperança Em Deus A gente Tem que Procurar Renovar Essa esperança Em Deus A cada dia E saber Que Deus Ele tem Alguns Propósitos Ele tem Propósitos Para nós Eu sei Que as vezes Alguns Podem falar Ah Mas Deus Tem propósitos Se eu quiser Eu vou ser franco Eu não sei Explicar Isso aí Direito Gente Mas eu acredito Que quando Deus Ele tem propósitos Na vida Da gente Ele cumpre Que a gente Queira ou não As vezes A gente Pergunta Por que Que a gente Está aqui Provérbios 11 e 28 Diz Quem confia Em bens Materiais Cairá do cavalo Mas quem É moldado Por Deus Florescerá E dará Bons frutos Olha só Eu estava falando De dificuldade Jeremias 17 7 e 8 Diz Felizes Os que confiam No Senhor São como árvores Plantadas As margens De um rio Cujas raízes Alcançam águas Profundas Tais árvores Não são afetadas Pelo calor Nem se preocupam Com lobo Meses de secas Suas folhas Permanecem Verdes E produzem Um fruto Delicioso Tudo na nossa vida Começa com Deus Gente Deus Ele já Nos amou Primeiro Por isso que a gente Pode amá-lo Eu sei que As vezes Alguns que me ouvem Podem estar passando Por uma situação Ruim Uma situação De dor no peito Uma situação De angústia Mas eu quero dizer Que Em Colossenses 1 16 Nos fala Pois tudo Absolutamente Tudo Acima e abaixo Visível e invisível Tudo começou nele E nele encontra Propósito É muito Profundo Ou seja Em Deus Encontra propósito Você está com depressão Curta Essa depressão Como assim Curtir a depressão Curte Porque quando você Sair dela Você vai poder Ajudar outros A gente tem Aquele momento Que a gente tem Que sempre olhar Para dentro De nós Para que nós Possamos ajudar A outro Eu e você Não somos o foco O foco É Jesus Cristo E eu sei Que as vezes A gente pode Estar passando Por muitas coisas É Eu acredito Que as vezes A gente entra Nesses períodos ruins Porque a gente Está mirando O nosso olhar Para a tempestade Ao invés de mirar O nosso olhar Para o Cristo Mas eu quero dizer Que o Senhor Ele te escolheu Antes da fundação Do mundo Ele te elegeu E ele te predestinou Em Cristo Jesus Para si mesmo Segundo A sua O beneplástico Da sua vontade Ou seja Bondade do Senhor Eu sei Que as vezes Aquele que passa Pelo fogo É A gente Quando passa Nossas obras Pelo fogo Aquilo que é palha Queima Aquilo que é ouro Purifica E eu vou ser sincero Meu irmão Minha irmã Você que está Ouvindo esse programa O meu desejo É que o Senhor Jesus Ele Cure você Da saneura Ele te direcione Realmente Você tem um propósito Que é Fazer a vontade De Deus Mas qual é a vontade De Deus? Olha Primeiramente Leia a Bíblia A palavra de Deus A gente já tem A nossa palavra Que a palavra de Deus É a vontade de Deus Revelada Para nós E depois Da vontade Revelada A gente descobre A vontade Particular Para a vida Da gente Eu Devo ter falado Muito As vezes Eu tento Pegar um assunto Complexo E tento Enxugar ele Em 10 minutos De mensagem Que seja Mas gente Eu amo Cada um de vocês E Jesus E eu quero Orar Por você Que está Passando Realmente Por um momento Difícil Que não entendeu Seu propósito Aqui na terra Mas sabe Que o seu propósito É glorificar a Deus Pega a Bíblia Mas eu não sei Ler a Bíblia Que não sei o que Eu tenho dificuldade De ler Gênesis Depois Pessoal Conheceu Jesus Começa a ler Primeiro pelos Evangelhos E as cartas paulinas Porque você Lendo isso aí Primeiro Você vai entender O Antigo Testamento Depois procure Irmãos Na fé Maduros Mais velhos Que possam Te orientar Na palavra Procure irmãos E é isso gente Eu Vou orar Por você E já vou Depois indicar As próximas músicas Que está passando Realmente Por uma situação De não entender Os seus propósitos Pai Em nome de Jesus Eu oro agora Por cada ouvinte Por cada pessoa Que está ouvindo Essa rádio Eu oro Senhor Pela liderança Que Permitiu Que eu estivesse Aqui nesse programa Pelo pastor Batista Também Que permitiu Que eu estivesse Nesse programa O meu desejo Senhor É que cada alma Que está passando Por uma dor Interna Dentro de si Cada alma Que está em dúvida Não caia Senhor Porque se eles Caem O Senhor Levanta Senhor Levanta aquele Que está abatido Senhor Dá graça Senhor Para aqueles Que estão Triste Enxuga Cada lágrima Senhor O meu desejo Senhor É que cada pessoa Seja curada Pai E afasta Toda a obra De satanás Da vida Dos meus irmãos Assim eu te peço Em nome de Jesus Cristo Santo Aleluia Glória a Deus Galera E como sempre Eu não posso deixar De declarar uma bênção Na vida de vocês Que é o que me carrega Até para a vida toda É minha frase Apocalipse 2.10 Fala Seu fiel até a morte Dar-te-ei a coroa da vida Sejam fiel até a morte A coroa da vida Já está reservada A cada um de vocês E a gente vai encerrar Com os irmãos Do Patria Celeste Com a cover do MXPX The Next Big Thing E few more For the On The Floor E continue aí Sintonizado No programa Da Invincivin Feelings Na programação Da rádio E é isso aí gente Deus abençoe vocês 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí Tchau, tchau 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 Você que está aí ouvindo a Invasive Feelings, curta nossa página no Facebook E fique por dentro de toda a nossa programação e de muitas novidades facebook.com.br Invasive Feelings